Três meses se passaram desde a primeira abertura dos envelopes do edital de licitação do transporte público de Belém. Até hoje, o processo segue com prazos indefinidos e sem avanços. Enquanto isso, diariamente, usuários reclamam da precariedade do serviço. Margarete precisa do transporte público pelo menos duas vezes na semana. A falta de acessibilidade no coletivo é um problema antigo que enfrenta com o filho Felipe, que é cadeirante. Acompanhamos o embarque deles nesta parada. E olha só o transtorno. A porta se fechou quando eles se preparavam para subir. O elevador não funcionou. Foi preciso ajuda de outros passageiros para embarcar. Muito difícil. O motorista não para. Tem motorista que não abre a porta. E fora, dentro do coletivo, não tem a segurança mínima que tem que ter. São quatro ônibus para sair e voltar para casa. Mas em nenhum veículo, Margarete costuma encontrar o conforto mínimo para ela e o filho. Neste vídeo feito durante uma viagem, a dona de casa mostra problemas no elevador e no cinto de segurança que deveriam garantir um trajeto mais seguro. Só tinha que sair da garagem se tivesse tudo ok. O elevador funcionando, os cintos normais. Sem isso, não sai da garagem. Veículos em condições precárias saem das garagens e circulam todos os dias pela cidade. Na linha Tapanã Felipe Patroni, as goteiras molham as cadeiras. Nesse outro ônibus, o problema está lá no teto e também atinge o passageiro. Em março deste ano, mostramos que esse veículo da linha CDP Providência ficou sem a roda na Avenida João Paulo. Tem um ônibus que é esbandalhado as cadeiras, a gente sente falta cair quando freia, né? Aquelas almofadas saem do lugar, tem uns que são muito enferrujados, não são boa qualidade. Péssimo, é transporte lotado, demora, demora. A primeira abertura de propostas para o edital de licitação do transporte público de Belém foi realizada em dezembro do ano passado. Na época, não houve nenhuma empresa interessada e o certame precisou ser publicado novamente. Uma nova abertura foi realizada em fevereiro deste ano. E, de novo, empresários não mostraram interesse pela prestação de serviço na capital. De lá para cá, o processo está parado e passa por análises, segundo a CEMOB. Essa crise vem se arrastando ao longo de muito tempo. Baixa demanda pelo transporte público vem caindo ao longo dos anos. Aumento de custo, por exemplo, de óleo diesel. E isso tudo reduz a quantidade de interessado em operar o sistema de transporte, até porque, numa licitação, a empresa passa a ter obrigações que tem que cumprir. O edital prevê a execução dos serviços por seis anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Esse tempo de operação previsto frente aos investimentos e às melhorias que devem ser oferecidas à população são pontos que tornam o processo pouco atrativo para as empresas, segundo especialistas. Certamente o investidor, o empreendedor, não vai entrar numa licitação onde ele tenha prejuízo e não veja a participação do poder público para complementar esses custos. Em fevereiro deste ano, o Sindicato das Empresas de Ônibus disse que, sem a concessão de subsídios, não é possível oferecer melhorias no transporte público. Com esse tipo de benefício, o poder público complementa os custos da prestação de serviço com outros valores, além do obtido pelos empresários com o pagamento das tarifas. A CEMOB reconhece que o edital publicado precisa de mudanças para se tornar mais atraente. Para aumentar o tempo de operação previsto no documento atual, por exemplo, seria necessário mudar a legislação municipal que determina os seis anos de operação, ponto considerado complexo pelo órgão. Sobre a questão do subsídio, diz que o município não tem recurso, mas busca alternativas. Esse é um caminho, não é muito fácil, porque Belém tem um sistema de transporte público muito grande, aproximadamente mil ônibus, então não é muito fácil dar esse aporte. A prefeitura tem dificuldade de recurso para dar essa ajuda, mas isso vem sendo trabalhado com o governo federal e governo estadual, para se chegar num modelo, para que isso seja definido e seja lançado um novo edital já com essas alterações. Há uma data, uma previsão onde seja possível discutir um novo edital? Bom, data exata não tem, porque não é um processo simples. A licitação do transporte público é uma discussão antiga em Belém, que já soma 10 anos. O prazo de concessão estabelecido em lei municipal está bem menor do que o adotado por outros municípios, demandando assim que Belém, que o município, a prefeitura, juntamente com a Câmara e a população, rediscutam esse prazo, dentre outros aspectos necessários, a uma nova licitação, para que tenhamos esse sistema de transporte coletivo basilar, para podermos receber um evento da natureza de uma COP30. Entra um prefeito, sai outro, dizem que vai melhorar e a condição vai sendo pior ainda para a gente. A gente sabe que um processo de licitação é burocrático, complexo, mas até isso se resolver, é preciso garantir qualidade de transporte no dia a dia para essa população.